Boa noite, o programa de domingo, um novo diálogo entre a rede manchete e você, hoje você vai ter o mais completo noticiário de domingo, notícias nacionais, notícias internacionais e as 9h30 os gols da rodada, além disso tudo pode acontecer no seu programa de domingo, veja só. Amigos e amigues, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Renato e gostaria de convidar os gentis amigos a embarcarem comigo nessa viagem até o ano de 1984. Em 1984, o Brasil e o mundo estavam em momentos históricos distintos e marcantes, tanto em termos políticos quanto culturais. 1984 foi um ano crucial da história política brasileira. O país vivia ainda o regime militar, que começara em 1964. A mobilização popular pelas diretas já, um movimento que exigia eleições diretas para a presidência da república, ganhava força. Milhares de brasileiros saíram às ruas em manifestações massivas, pedindo o fim do regime autoritário e a retomada da democracia. Globalmente, 1984 foi um ano de tensões e transformações significativas. A tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética continuava alta. O presidente norte-americano Ronald Reagan e o líder soviético Konstantin Shemchenko estavam em uma corrida armamentista em uma guerra de propaganda que marcava esse período. Reagan era conhecido por seu discurso anticomunista e por intensificar a pressão sobre a União Soviética. No campo da tecnologia, a Apple lançava o primeiro Macintosh, um computador pessoal que revolucionaria a forma como as pessoas interagiam com a tecnologia. A propaganda do Macintosh, exibida durante o Super Bowl, tornou-se icônica e destacou o avanço da computação pessoal. O livro 1984, de George Orwell, publicado originalmente em 49, voltava a ganhar destaque devido a sua visão distópica de um futuro controlado por um Estado totalitário. Na música, 1984 foi um ano fértil, com o lançamento de álbuns marcantes como Purple Rain, do Prince, e Born to USA, do Bruce Springsteen. Os Jogos Olímpicos de Verão foram realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esses Jogos foram marcados pelo boicote de vários países do bloco oriental, liderados pela União Soviética, em resposta ao boicote dos Jogos de Moscou de 1980 por países ocidentais, incluindo próprios Estados Unidos. Outros fatos foram marcantes nesse ano de 84, como por exemplo, em outubro, a primeira ministra indiana Indira Gandhi era assassinada por seus próprios guarda-costas, o que levou a uma onda de violência e tumultos no país. Na África, a Etiópia passava por uma terrível fome que assolava todo o país, atraindo a atenção mundial e levando a uma grande mobilização de ajuda humanitária. 1984 foi sem dúvida um ano de grandes desafios e mudanças, que moldaram o curso da história tanto no Brasil quanto no cenário internacional. E esse é o começo de mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, e seri seu anfitrião nessa jornada voltando ao ano de 84. Lembrando, é claro, aos gentis amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva! Em uma viagem ao passado, relembramos com carinho o ano de 84, um período marcado por momentos singulares e lembranças que permanecem vivas em nossos corações. Que tal mergulharmos juntos nessa retrospectiva nostálgica? Na música, os acordes vibrantes eram da New Wave e do Rock, que dominavam as paradas de sucesso das rádios, embalando nossos dias com as batidas eletrizantes, de bandas gringas como Duran Duran, Queen e Ujoo. As fitas cassete eram nossas fiéis companheiras, gravando nossas músicas favoritas e trazendo a trilha sonora perfeita para nossas aventuras. Nesse ano, era colocado à venda o primeiro computador Messintosh da Apple. Tratava-se do Messintosh 128K, com uma interface gráfica muito simples e equipado com mouse que substituía a linha de comandos. Na Rússia, a cosmonauta soviética Stevlana Savitskaya tornava-se a primeira mulher a caminhar no espaço, uma experiência que durou mais de três horas fora da plataforma espacial Salute 7. Enquanto isso, nos cinemas, éramos transportados para mundos de fantasia e emoção, através de filmes que se tornariam verdadeiros clássicos, como Indiana Jones, o Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, o sensacional Um Tira da Pesada, além de Karate Kid. No esporte, vibrávamos com as conquistas do Brasil e do mundo. A seleção brasileira de futebol ainda encantava o país, com sua arte e habilidade, enquanto as Olimpíadas de Los Angeles nos enchiam de orgulho ao ver nossos atletas brilharem no cenário internacional. Mais do que os acontecimentos marcantes, o que torna o ano de 84 tão especial são as memórias de momentos vividos com amigos e familiares. São os encontros na praça, as festas de aniversário, aqueles emocionantes passeios de bicicleta, que ecoam na memória como uma doce melodia do passado. Falando agora sobre as novelas, duas novelas tiveram o maior destaque nesse ano de 84, que era a partir do alto, e a outra corpo a corpo. Falando agora sobre as músicas, 1984 foi o ápice do rock Brasil, com músicas marcantes como Sonny Ferraíra, dos Titães, Como Eu Quero, do Kid Abelha e Seus Apóboras Selvagens, e Óculos, dos Paralamas do Sucesso. O carro mais importante da Fiat brasileira era lançado no ano de 1984. O Fiat Uno nasceu para substituir os seus modelos anteriores da fabricante, entre eles o Fiat 127 Italiano e o 147 Nacional. O Uno hoje é considerado o substituto natural do Fusca, devido a sua robustez e confiabilidade. Outro lançamento do mercado nacional foi do Volkswagen Santana, o primeiro modelo de porte médio da Volkswagen a ser vendido no mercado nacional, e trouxe com ele a novidade do câmbio manual de cinco marchas, na linha Volkswagen. Foi também no ano de 84 que a Sandal estreava no Brasil o primeiro protetor solar, se tornando referência no país. Senhoras e senhores, chegamos na estação 1984. O desembarque é obrigatório. Em 1984, os militares ainda estavam governando o Brasil. Desde 64, o regime tinha passado por um processo de abertura política gradual nos anos anteriores, resultando na criação de novos partidos e na realização de eleições municipais de 1982. Contudo, o poder ainda continuava concentrado nas mundos militares. No aspecto econômico, o Brasil ainda enfrentava desafios significativos. O país se recuperava de uma crise financeira na década de 80, marcada por altas taxas de inflação e uma dívida externa crescente. O governo adotava políticas de ajuste fiscal e tentava controlar a inflação, mas o cenário econômico era instável e afetava a vida cotidiana dos brasileiros. O ano também marcou a inauguração do Sambódomo do Rio de Janeiro, com o primeiro desfile das escolas de samba, onde a escola de samba Portela conquistou seu vigésimo título de campeã do Carnaval Carioca. Foi também em 84 que Ayrton Senna estreava na Fórmula 1, no grande PM do Brasil, que foi disputado no dia 25 de março. E quando falamos em música, o início do ano foi maravilhoso para Michael Jackson, que batiu recordes de vitórias no Grammy pelo disco Thriller, lançado em 1982. E foi também em 84 que aconteceu o primeiro MTV VMI, no qual Madonna se produziu com um vestido de noiva e protagonizou a histórica performance da música Like a Virgin, mas perdeu o prêmio de melhor clipe feminino para Cyndi Lauper, com seu Girl Just Wanna Have That Fun. E 1984 foi marcante também por ter filmes icônicos, como os Caça-Fantasmas, Indiana Jones, Grammys e os Terminador do Futuro, que chegavam aos cinemas neste ano. A cerimônia do Oscar de 84 nomeou o longa Laços de Ternura como o grande vencedor do ano. Muitas outras coisas aconteceram durante o ano, e todas as podem ter um gostinho a mais quando você assiste o filme Mulher Maravilha 1984. No âmbito cultural, 1984 foi um ano de diversidade e efervescência. A música brasileira vivia um período marcado por diferentes estilos e movimentos. artistas como Ligia Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso e muitos outros emergiram nessa época e trouxeram nova sonoridade e letras engajadas. Dia 6 de novembro, o republicano Ronald Reagan é reeleito presidente dos Estados Unidos, com 58% dos votos, derrotando o democrata Walter Mondale, e se tornando o candidato mais bem votado no Colégio Eleitoral da História, com 525 delegados. Dia 3 de dezembro, um vazamento químico em Bhopal, na Índia, libera o composto e socianato de metila. O vazamento resultou na morte de mais de 4 mil pessoas. Falando agora das novelas, a novela Amor com Amor se Paga, exibida em 1984, era escrita por Ivani Ribeiro, e era protagonizada por um triângulo amoroso, formado pelo Pão Duro, seu nono Correia, Arifontura, seu filho, Edson Celulare, e uma jovem interpretada pela atriz Cláudio Rana. Outra novela de sucesso de 1984 foi Partido Alto. Ambientada no Rio de Janeiro, a novela contava a trajetória de Isadora, Elizabeth Savala, uma jovem oprimida por um casamento difícil, com o empresário Sérgio, interpretado por Erson Capri. Há uma nova sensação esperando você sair do banho. A sensação natural e refrescante de Contouré Alfazema. Contouré Alfazema vai ficar o dia inteiro com você, no corpo todo. Contouré Alfazema deixa você muito mais fresquinha e faz o seu banho bem demorado. Contouré Alfazema. A nova sensação de Contouré. Agora vamos falar dos carros, os modelos que mais se destacaram no ano de 1984 no Brasil. O ano de 1984 trouxe de novidade para a linha Volkswagen. Além do lançamento do Santana, mudou também o nome para o Fusca, que antes até então era chamado de Volkswagen. Mas o fato mais importante da Volkswagen no momento é o lançamento do Gol GT, versão esportiva do Gol, que finalmente trazia a mecânica refrigerada água para o veículo. Com o motor 1.8 de quase 100 cavalos e câmbio de quatro marchas reescalonado, fazia o franzino Gol 1.3, de faróis miúdos pareceram um vovozinho perto da agressividade e brilho do novo Gol. Na Chevrolet, o Monza pode ser considerado um fenômeno de vendas no Brasil durante os anos que esteve em produção. No ano de 1984, ele foi o carro mais vendido, feito o que foi repetido em 1985 e 1986. O Ford Escort foi lançado no mercado nacional em meados de 1983, mais precisamente em agosto. Já com o modelo 84, ele chegou aqui com novidades tecnológicas que não eram usuais em carros nacionais, até mesmo aqueles de porte maior e, consequentemente, mais caros. A história do Fiat Uno no Brasil começa em 1984, quando o modelo foi definitivamente adaptado para o Brasil e fabricado aqui. O sucesso imediato rendeu bons lucros para a montadora italiana. Agora vamos dar uma conferida no ranking de vendas de carros no ano de 1984 no Brasil. Com pequenas mudanças, o mercado brasileiro de 1984 começa a ganhar novas formas. A primeira delas foi a grande estreia do Ford Escort, que substituía o velho Cossel, que não tinha mais forças para se manter no mercado brasileiro. Com visual europeu, o Escort chegou ao Brasil com a meta de competir com o Volkswagen Gol. Com visual simpático, o Escort de primeira geração conseguiu vender 42.126 unidades em menos de 10 meses de vendas. Pegando o posto do Fiat 147, que começava seu declínio no mercado brasileiro, a Chevrolet já teve um modelo no primeiro lugar. Em 1984, o Monza reinava no Brasil com as versões hatch e sedã. Além da queda do 147, outro modelo que começava a dar sinais de cansaço era o Volkswagen Passat, que consegue ainda ficar em décimo lugar entre os mais vendidos. Em sexto lugar, o Volkswagen Voyager com 36.944. Em quinto lugar, o Ford Escort com 42.126 unidades. Em quarto lugar, o Chevrolet Chevette com 43.292 unidades. Em terceiro lugar, o Volkswagen Gol com 43.973 unidades produzidas. Na vice-liderança, o Fusca, com 45.470 unidades. E na liderança, o Chevrolet Monza, com 70.577 unidades produzidas. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.